Galego, violência não escolhe idade, então muita gente é criancinha, é vítima de violência, muita gente é criança, adolescente, é protagonista de violência, então não tem idade. E existe um espaço que acolhe crianças que são vítimas dessa violência, que estão passando por dificuldades, ou porque os pais foram violentos em determinados cenários, ou porque protagonizaram a violência contra elas. E elas ficam nesse abrigo chamado reencontro, e nós vamos conhecer agora o trabalho dessa casa, que é uma instituição que oferece, através desse acolhimento, a reconstrução de vínculos familiares a crianças que foram resgatadas nessa situação de risco. Uma vida mais digna, né? Uma vida mais digna. E é um processo, Gomes Oliveira, que vai permitir esse laço novamente familiar, seja com a família da pessoa, os próprios pais recuperados eventualmente, ou novas famílias. Vamos acompanhar na reportagem de Gorete Santos. A rotina aqui é semelhante a de qualquer outra criança. Momentos para brincar, lanchar, frequentar a escola. A chegada à casa impede que a infância seja roubada por experiências que ninguém deveria enfrentar. O cenário principal, né, é o uso de substâncias psicoativas, o uso de drogas. Então, são famílias que estão sendo consumidas pelas drogas. E terminam, por consequência, negligenciando suas crianças, levando essas crianças em situações de vulnerabilidade, como a exploração sexual, a mendicância. Então, uma série de fatores que vai desarticulando essa família. Esse ciclo é interrompido e o carinho reestabelecido. Atualmente, 28 meninos e meninas recebem aqui os cuidados perdidos no lar, até o reencontro definitivo com a família. A esperança de reconstrução dos vínculos afetivos é alimento diário na casa reencontro. Tentamos fazer com que aqui seja o mais próximo da casa delas, né, no sentido de um lar, no sentido de que elas possam ter suas necessidades atendidas, não só as biológicas, né, de educação, mas também as emocionais. Enquanto elas estão aqui, também a gente trabalha com as famílias, também, né, para fazer essa ponte dos dois trabalhos, né, tanto com as crianças como com a família, para que a gente possa conversar sobre qual a solução que nós vamos dar para o acolhimento dessa criança, né. A adoção é o último recurso. Em 2019, foi o caminho para apenas 14% das crianças acolhidas aqui. O laço familiar só é rompido quando todas as tentativas com pais, parentes ou amigos são esgotadas. Enquanto isso, a coordenadora explica que as crianças podem receber o afeto de padrinhos provisórios. O projeto de apadrinhamento é para minimizar o impacto do acolhimento institucional. Então, é garantir que essa criança tenha os valores, que ela tenha a cultura, que ela tenha todos esses costumes da sociedade garantidos pelo padrinho, porque na instituição, muitas vezes, a gente não consegue lidar com a questão da religião, a gente não consegue lidar com outras perspectivas. Então, o padrinho, ele tem a atenção mais voltada para aquela afilhada. Então, ele tem como trazer a ela mais vivências, mais valores e mais costumes do que a própria instituição. É dia de visita. Essa senhora está com o coração apertado. Há um mês, uma neta e um bisneto dela foram retirados do convívio familiar. Mas o retorno pode ser em breve. Sinto muita falta dos meus netos. Só que eu quero meus netos de volta. Sassaparam dos meus netos a morte. E aí Obrigado.